Sabe aquele look que você se olha no espelho e fala meu Deus, que sem graça, que sem criatividade, o que eu faço pra mudar isso? Eu sei que você já passou por isso porque eu passo constantemente, ainda mais nós mulheres que não temos um milhão de roupas, que a gente tem uma coisa mais sucinta, mais consciente, mais sustentável, que acaba toda hora caindo nessa questão eu não quero ser tão básica, o que eu faço para transformar o meu look? Então se você quer dicas preciosas para acabar com aquele look sem graça, fica comigo até o final, que hoje eu vou mostrar várias dicas super valiosas que vão transformar o seu look sem graça. Vamos lá! Olá, muito prazer! Meu nome é Marcela Carrasco, se você não me conhece, se você já me conhece, muito obrigada por estarem aqui. Aqui no canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda, então já se inscreve aqui embaixo, dá um like nesse vídeo pra me ajudar muito e bora lá, que esse vídeo tá fantástico! Sinceramente, eu acho que é impossível ter uma pessoa na Terra que nunca passou por uma situação chata, de se olhar no espelho e falar, meu Deus, que look mais brocochô, eu não quero vestir isso, eu quero estar mais criativa, mais diferente, mais sexy. Porém, a gente sabe que não é tão fácil assim, porque ainda mais como eu disse anteriormente, nós que temos um armário um pouco mais sucinto, que não é aquele armário cheio de coisa, que a gente não gasta dinheiro a atuar com a moda, que a gente acompanha aqui o canal da Marcela Carrasco, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. Então hoje eu trouxe algumas dicas básicas, simples, e que com certeza você tem no seu guarda-roupa, pra transformar aquele look brocochô, que você olha e fala assim, meu Deus, eu sou melhor que isso. Primeira dica infalível, que nunca vai te fazer errar. Jogar uma terceira peça por cima. A terceira peça é super importante. Mas o que é a terceira peça? Tudo que você coloca em cima do seu look. Então pode ser uma jaqueta de couro, pode ser uma jaqueta jeans, pode ser uma camisa jeans aberta, ou uma camisa de algodão aberta, ou um blazer, um blazer oversize, qualquer coisa que você jogar por cima. Por quê? Vai dar uma dimensão melhor no seu look, vai deixar o seu shape mais divertido, mais criativo, vai mudar muito ali como você passa a sua informação de personalidade, porque vocês sabem que a moda é sobre isso, é sobre você vender quem você é, sem você abrir a boca. Pode notar que a terceira peça é o ponto mais importante dessa lista, mas má, pelo amor de Deus, tem dias que tá muito quente aqui no Brasil, a gente não tem o que fazer. Gente, eu sei que tem dias são assim, porém, não é pra você usar sempre, é pra você usar nos looks mais criativos, até porque você não vai sempre ficar na rua andando, né? Então leva lá uma peça um pouquinho mais fluida, ou uma camisa de algodão que não vai te esquentar tanto, ou uma camisa de linha que seja um pouquinho mais fina, vai adaptando no seu dia a dia, mas não deixe de usar a sua terceira peça, porque elas são extremamente importantes. Agora, o que mais, mais muda meu look assim na hora, de além de deixar nada básico, deixa extremamente chique, são as bolsas estruturadas. Gente, bolsa estruturada é uma coisa que vale muito a pena investir, não tô falando pra você ir agora lá na Gucci, na Chanel, pra comprar não, é só pra você ter noção do que são bolsas estruturadas. O que são bolsas estruturadas? São aquelas bolsas mais durinhas, que elas têm um shape um pouquinho mais rígido, e que ela vai transformar o seu look na hora. Eu não gosto muito dessas bolsas molengas, essas bolsas que não dá uma coisa mais chique, uma coisa mais imponente, eu prefiro essas estruturadas, porque elas realmente, elas finalizam o look muito bem, porque vocês sabem, eu já falei milhares de vezes aqui, as bolsas, elas têm o potencial de finalizar o seu look de uma maneira muito agradável, então às vezes pode estar maravilhosa, você coloca a bolsa errada, você vai acabar com o seu look. Então, olhou pro espelho, viu que aquele look tá muito chumbrega, que a gente não tá curtindo, que tá uma coisa super verocochô, joga uma bolsa estruturada, que vai mudar a sua vida, seja pequena, grande, mini, não importa qual adaptação aí do seu dia a dia, mas você vai arrasar com uma bolsa estruturada. Acessórios grandes, tenho certeza absoluta, que você tem acessórios incríveis, e acaba que você nunca os usa. Com certeza, acaba sendo aqueles tipos de acessórios, que você deixa lá no fundo da sua gaveta, e fica, ai, um dia eu vou usar, numa festa eu vou usar, numa ocasião eu vou usar, gente, para com isso. Os acessórios são extremamente importantes, tanto que eu sempre falo, e vou repetir, quer investir em coisas, invista em acessórios, tenha peças básicas essenciais, invista em acessórios, que você vai ficar muito mais estilosa, deixar o seu look muito mais chique, muito, 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 muito mais estruturado. Então, pode ser, por exemplo, eu, eu não gosto muito de coisa muito grande, brincão, eu sempre uso argolas douradas, que dá uma sofisticação maior, dá um pontinho mais criativo no look, ou pode usar colares grandes, sabe, esses dielos bem bonitos, ou se você gosta de brilho, a poça no brilho também tem várias gargantilhas brilhantes, várias correntes brilhantes, ou usa um brinco diferente, uma pulseira diferente, anéis diferentes, seja criativo dentro desse tópico dos acessórios, porque os acessórios dá para brincar horrores, dá para misturar cores, pedras, com acrílico, dá para fazer muita coisa dentro dos acessórios, mas que eles mudam vida, eles mudam vida. Então, já tira seus acessórios aí do fundo do seu gaveta, e use a blusa, que você vai ficar muito estilosa com esses acessórios. Penteados estilosos, gente, penteados estilosos mudam tudo, às vezes você pode estar com um look, sabe, super simples, super básico, você coloca um gel no cabelo, coloca ele para trás, faz um rabinho, faz um cóctel, tem até um vídeo aqui no canal, com vários penteados desses fáceis, de quando o nosso cabelo está sujo, e acaba que eleva muito a sua imagem, porque às vezes a gente pensa que o look, são só as nossas roupas, mas não são, são como o nosso cabelo está, como a nossa unha está, como está a nossa aparência, se a gente está ali limpinho, bonitinho, isso muda a vida, então com certeza uma coisa extremamente importante, é o seu cabelo, então faça aí, meninas que tem black, coloca lenço, coloca aquela coisa linda que eu sou apaixonada, coloca um laço, use da maneira que vocês quiserem, meninas com o cabelo mais liso, coloca um tic tac, coloca um lacinho, enfim, qualquer tipo de cabelo, dá sempre para adaptar esses acessórios no cabelo, então se o seu cabelo não dá para passar um gel, pôr para trás, beleza, adapta e coloca outro tipo de penteado, mas que penteado muda o look, muda a vida, eu tenho certeza, toda vez que eu estou ali pensando em alguma coisa, meu Deus, o que eu faço com esse look, eu jogo um penteado estiloso, que muda tudo, além de ajudar a gente naqueles dias, que a gente não quer fazer nada no cabelo, não está afim de se arrumar, o cabelo está surto, você fala, meu Deus, não tenho tempo para me arrumar, não quero ir toda esgarçada assim, joga um gel no cabelo, um spray, você vai ficar maravilhosa, e nada básico, vai acabar com o seu look sem graça, abuse do high-low, gente, o que é high-low? High and low, então ele vai para cima e para baixo, é o famoso look básico essencial, que você joga uma coisa que vai mudar tudo, eu por exemplo, vai, vou colocar uma camisa branca de algodão, uma calça jeans, o meu escarpão da MAC MAC, todo brilhante, ou eu vou colocar uma bolsa colorida, ou eu vou colocar uma bolsa de strass, ou eu vou colocar um blazer colorido, entende? É quando você pega aquele look super básico essencial, e joga algum acessório, alguma peça de roupa, vai contrastar e mudar na hora, o seu look vai elevar, deixar chique, por uma peça que seja, então sempre usem e abusem do high-low, que para mim, é uma das melhores alternativas, todas as vezes que eu olho no espelho e falo, falta alguma coisa, eu jogo uma cor, jogo um brilho, jogo uma textura, acabou, fica maravilhosa, e nada básica. Óculos escuros, os óculos são extremamente importantes, eu sou uma mulher, que eu saio para qualquer canto de óculos, óculos escuro, que é uma coisa que dá uma imponência muito forte, dá um poder muito forte, você se sente segura, porque o óculos, ele acaba arrematando o seu look também, lembre-se sempre, que os acessórios são extremamente importantes, então você colocando um acessório legal, um óculos legal, já vai dar outra dimensão, tanto que com certeza, você já ouviu quando você está de óculos, a pessoa fala, meu Deus, quem que é essa famosa? porque dá essa impressão mesmo, de força, de uma mulher forte, ou um homem forte, imponente, e com certeza vai mudar seu look. Para você que não sabe quais comprar, que você fala, ai, não quero gastar dinheiro à toa, vai com o simples e com o básico, gente, usa um pretão, um quadradão, bem chique, ou você que não gosta de muito grande, usa um menorzinho, mas vai pelos mais clássicos, a Ray-Ban tem vários modelos legais, bem mais acessíveis, eu adoro comprar da Ray-Ban, vive tendo sale também no site, então assim, não precisa ter igual eu, que tenho 300 mil, mas tem alguns, porque eles vão mudar o seu look, às vezes você só precisa de um óculos, para ter um look mais estiloso, mais divertido, e totalmente fora do básico e do sem graça. E para acabar, um muito importante também, aposte em sapatos melhores, sempre falo isso para vocês, e vou repetir, para a vida inteira, você precisa ter sapatos melhores, não estou falando para você ter sapato de marca caríssimo, mas ter sapatos mais interessantes, talvez sair daquele tão básico dos sapatos, porque se você já é uma pessoa, que tem um armário mais capsulado, uma coisa mais básica, mais essencial, você precisa ter acessórios diferentes, para quebrar isso, e sapatos são extremamente importantes, além de ser saúde, se você está pisando em uma coisa, que você confia, que não vai estragar a sua coluna, que é o nosso bem mais precioso, do corpo um dos, você sabe que você não vai cair na rua, essas coisas parecem que não, mas elas têm muita importância, então toda vez que você for, querer investir no sapato, investe um pouquinho mais de dinheiro, pegue um sapato melhor, e pegue propostas diferentes, não estou falando para você pegar um pink, mas pegue um pouco diferente, vai pegar um de tirinha, em vez de pegar um de tirinha básico preto, pegue um com strass, ou se você quiser pegar um escarpão, em vez de preto, pegue um branco, pegue esses que são um pouquinho diferentes, que não saia tanto da sua zona de conforto, mas que vai trazer muita estrutura, para o seu look, e vai acabar com seus looks sem graça, em um segundo, quais dessas dicas você já usei na sua casa, me conta aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, já deixa um like para me ajudar muito, se inscreve aqui no canal, para não perder nenhuma novidade, me segue lá no Instagram, que é Marcelo Carrasco, e a gente se encontra no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho